Por que a pandemia trouxe o maior número de casos desses transtornos? Primeiro, o isolamento social, as preocupações financeiras, o medo... Esse contexto financeiro eu tinha visto, sim, que influencia fortemente no dia a dia das famílias e isso causa um impacto muito forte. Claro. A preocupação financeira, o luto, o medo da doença, o medo de pegar a doença, o medo do desfecho da doença para si e para os familiares. E todo esse contexto de incerteza, de dúvida sobre o futuro, aumentou o número de ansiedade e depressão e a gente não escapa desse contexto porque é uma tendência mundial. Sim. O Brasil surpreende com esses dados, né? Nós somos surpreendidos com que você encara essa situação. Aliás, vou fazer a melhor pergunta. Na atualidade, qual o contexto de distúrbios de ansiedade? Depressão, insônia ou outros transtornos psicossociais? E aí, trazendo também para o Brasil. O Brasil é o primeiro país no mundo com ansiedade, o quinto com depressão, mas essa porcentagem de pessoas acometidas aumentou. E aí, trazendo também para o Brasil. E aí, trazendo também para o Brasil!